É Rocine, Tonho dos Coros Acunha, menino! Eu sou Rocine, Tonho dos Coros Esse papel é o meu maior patrimônio O meu nome, que da política não vou estragar Os maus políticos chamam de Santinho Eu descobri porquê e agora vou lhe falar É que as promessas que eles escrevem atrás Serão um milagre se conseguirem realizar Então vote 11223, deputado estadual Rocine, Tonho dos Coros Eu não vou lhe enganar Eu não vou lhe enganar